TV Nordeste, do sertão ao litoral, o seu canal de informação. Primeiro de maio, uma festa pra lá de diferente, estamos falando da décima terceira gecana. Décima terceira gecana, que acontece em Araripina há treze anos. O evento acontece na Vila Santa Maria e é organizada pelo vereador Genival da Vila. A largada teve início às dez da manhã e a entrega das premiações às dezessete horas. Muito som ao vivo, barracas, sorteios de brindes e muito mais. Décima terceira gecana, em comemoração ao dia do trabalhador. Uma realização, vereador Genival da Vila. TV Nordeste, anuncie aqui.